Gente, amanhã eu vou receber a minha mãe aqui em casa e vou fazer uma lasanha. Vou preparar já hoje, tá? E vou preparar massa também, porque eu não compro massa de lasanha. Eu faço tudo em casa. E eu decidi compartilhar com vocês como eu faço a minha massa, tá bom? Eu vou precisar, gente, vou já começar sem corte, sem nada. Vou precisar da farinha. Vou usar, deixa eu ver aqui, vou medir tudo aqui no olho, tá? Vou colocar duas xícaras e meia, essa xícara grande, de farinha, tá bom? Aí eu vou precisar também de um ovo. Olha como é simples e fácil fazer a massa da lasanha em casa. Vou abrir aqui um buraquinho e já vou colocar meu ovo aqui no meio, tá? Aí agora eu vou mexer com as mãos mesmo. Minha mão tá limpinha, tá, pessoal? Eu era pra ter pego uma vazia bem maior, mas não tem problema não. Essa aqui vai dar certo. Aí eu vou pegar uma água. Essa água tá gelada, mas pode ser água ambiente, tá? Não necessariamente água gelada. E aí eu vou só mexendo até dar um ponto da massa. Eu vou mostrar o ponto que tem que ficar a massa dessa lasanha, tá bom? Só vai mexendo. Gente, eu amo sovar, eu amo fazer a massa. Eu gosto demais, pessoal. Por isso que eu aprendi a fazer a massa da lasanha, a massa do pão em casa... Ih, eu sou apaixonada. É como se eu estivesse brincando, gente. Ó, pessoal. E vai ter... Tem que ter cuidado pra não colocar muita água, tá? Senão vai ter que colocar mais farinha. É simples essa massa? Só vai isso, gente. O bobo é a farinha e a água, tá? Eu vou colocar ela aqui pra bancada. Vou polvilhar mais um pouquinho aqui na bancada pra mim sovar ela, tá? Vou dar ela aqui, ó. Que eu acho mais... Eu acho melhor trabalhar na bancada, tá? Vou desgrudar aqui da massa. Essa aqui é uma lasanha que eu vou fazer pra minha mãe, que ela vem amanhã aqui pra casa. Vou pegar ela amanhã e já tô preparando essa massa pra amanhã, né, gente? Quer dizer, eu vou preparar já a lasanha hoje. Vou mostrar pra vocês a minha lasanha e já vou deixar ela pra amanhã eu só colocar no forno, tá? Ó, pessoal. Eu vou sovar aqui por 10 minutinhos, tá bom? Vou ficar sovando aqui e eu vou ver um já mostrar o ponto dessa massa, como ela tem que ficar, tá bom? Vai sovando, sovando. Eu mostro já já como ela tem que ficar, tá? Pessoal, depois de 10 minutinhos sovando essa massa, agora eu vou levar pra geladeira por 10 a 15 minutinhos, tá? Vou usar plástico assim, ó. Levar por 10, 15 minutos ou até quando você estiver pronta pra fazer a sua massa. Pode até fazer à noite, tá? No outro dia. A massa é essa, tá bom? Tem que ficar assim, gente. Vou levar pra geladeira agora e depois eu vou mostrar o outro passo pra vocês, tá? Pessoal, agora eu vou fazer o molho da minha lasanha, tá bom? Eu vou fazer a bolognese, eu vou fazer a carne molida. Aqui as verduras é opcional, aqui eu coloquei cebola, alho, coloquei repolho. Mas é opcional, tá, pessoal? As verduras que você tiver aí, você pode tá fazendo esse molho. Então, vou deixar aqui ficar transparente. Eu estou sem tomate, tá, pessoal? Mas eu tenho o molho do tomate, então vou usar o molho. Ó, quando chegar esse ponto aqui, aí eu vou colocar a minha carne moída, tá? Pra mim, pra minha mãe, pro Daniel. Agora eu vou misturar bem. O molho é opcional também, tá? Eu gosto muito do molho com carne, mas você pode colocar o frango, né? Feito de frango desfiado. É o seu gosto, tá, pessoal? Vou acrescentar um pouquinho de molho inglês pra dar um sabor mais especial. Eu também vou usar um pouquinho de vinagre. Um pouco. Molho com sal. Sal a gosto. Mexer. Olha como é fácil esse molho. Vou colocar um pouquinho de colorau. Gente, coloca aqui nos comentários se o colorau, páprica doce, é a mesma coisa. Eu tô em dúvida. Ou é diferente? A páprica é uma coisa e o colorau é outra? Quero saber da sua opinião. Coloca aqui embaixo. É esse molho aqui, pessoal. Mas eu vou deixar ele ficar bem mais... Vou fritar bem mais essa carne, ó. Deixar ela bem fritinha. Pra depois eu acrescentar meu molho de tomate, tá? Pessoal, eu vou acrescentar pedacinhos de batata, mas também é opcional, tá bom? Eu gosto do meu molho com pedacinho de batatinha, não muito, tá? Só pra dar assim uma consistência no molho. Vou deixar fritar mais pra depois acrescentar o meu molho, tá? Agora, pessoal, esse é o ponto de eu acrescentar o meu molho de tomate, tá? Vou acrescentar agora. E nesse molho vai ficar faltando, pessoal. É a salsinha, ó. Tô sem salsinha. Agora eu vou colocar meu molho. E aí, depois eu vou ajeitar o sal, pra saber como é que tá de sal. Agora eu vou acrescentar a água. Coloquei dois copos d'água, pessoal. Deixar ela ficar aqui até cozinhar. Eu vou provar o sal. Pra ver como é que tá de sal. Precisa mais de sal, pessoal. Vou colocar assim, pessoal. Não gosto muito de sal com água. Então, o sal lá vai ao gosto, tá? Até essa carne cozinhar. Esse é o molho, tá? Gente, enquanto o meu molho tá aí, fazendo, cozinhando, eu preparei aqui, ó, uma vasilha com água. E vou acrescentar quatro ovos, tá? Eu vou cozinhar esses ovos, que eu também amo lasanha com ovos, tá? Até cobrir, ó. Cobriu. Agora eu vou levar pro fogo pra cozinhar meus ovos, tá certo? Pessoal, agora eu vou fazer o meu molho branco. Molho branco é bem fácil. Eu coloquei um pouco de manteiga com um pouquinho de cebola. Aí eu vou deixar ela ficar aqui transparente, ó, cebola. É bem simples esse molho branco, pessoal. Aí quando tá assim, transparente, aí eu vou acrescentar o leite com amido de milho, tá? Maiseno. Esse aqui é a base do molho branco. Aí eu vou mexer. Eu acrescento também, pessoal, um pouco de água, ó. E vou mexer esse molho branco, tá? Por último, aqui eu coloco o creme de leite e o sal. Você vê como é fácil esse molho. Se você quiser tá acrescentando tempero, nozes moscada, pimenta do reino moída, vocês podem tá. Ó, vou acrescentar mais um pouco de água e vou mexer. Aí eu venho com o meu creme de leite, tá? O sal é só uma pitada, tá? Só uma pitadinha assim. Vai ficar muito sal. Aí agora eu vou dar uma mexida. Deixar ele ferver ruim. Deixar ele dar uma fervida. Tá? Ó, a consistência que ele tem que ficar. Se você quiser passar ele no liquidificador por causa da cebola, você pode também tá passando. Eu já gosto com a cebola, tá? Aqui eu vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho. Vou dar uma provada se tá bom de sal. De sal tá bom demais. Não precisa colocar muito salgada. Como é rápido e fácil de fazer esse molho branco. Pessoal, olha, tirei minha massa da geladeira. Desde manhã que eu fiz essa massa, ó. Agora é noite. E agora que eu vou abrir ela. Já polvilhei aqui, ó, a minha bancada. E aí com o rolo, gente, eu vou começar a abrir a minha massa, tá? Ó. Começar a abrir ela. Bem simples, gente, fazer essa massa. Agora nós vamos montar. Vamos colocar a nossa lasanha, tá? Aqui eu já fiz o molho. Aqui o molho. Vou colocar aqui. Uma camadinha de molho, tá? Ela é bem simples de fazer essa lasanha. Vou colocar pra cá. Dá um cheiro, pessoal. Minha água já tá levantando fervura. E eu vou acrescentar a minha massa, ó. Vou deixar só ela pré-conzida. Bem rapidinho eu tenho que retirar ela, tá, gente? Pra ela subir, é hora de eu tirar ela. Essa aqui não? Não. Despeito. Não. Despeito. Espera. Gente, eu já transferi aqui uma na água fria. Você tira da água quente e coloca na água fria, tá? Não precisa ser muito, porque senão ela vai se rasgar. Olha, já se rasgou aqui, ó. Vai colocando. E esse é o processo. A gente passa primeiro pela água quente, tira rápido. Não precisa deixar ela cozinhar muito, porque ela ainda vai ao forno, né? E já vai colocando aqui, ó. E já vai colocando ela aqui na água fria, tá? Pronto, ó. A massa já tá toda feita aqui dentro dessa panela com água fria. Agora eu vou só montar a minha lasanha, tá? Vou abrindo assim. Aqui eu já coloquei o molho no fundo da panela. E vou abrindo aqui, tá? E agora, eu vou colocar o molho no fundo da panela. E agora, eu vou colocar o molho no fundo da panela. A dica, gente, é que você coloca bastante molho. E agora, eu achei que você conserte que o molho no fundo do último pra o último. E agora, eu vou colocar o molhoemer. O molhoemer. Pega ela eou. Ó, asam Studios, né? Tem que ter fic películas? Pega ela e ela? Vou colocar presunto, meu presunto estava pouco, gente, porque eu tenho uma cachorrinha aqui, a Lulu, que ela ama, ama presunto, vou rasgando assim, ó, mussarela, vocês veem que é uma uma lasanha bem simples de fazer, bem prática, olha só, aqui vocês podem, é opcional, vocês podem estar colocando verdura, tá, que chama lasanha vegetariana, para botar carne, aquilo que vocês acharem melhor, é a gosto, tá, olha como fica essa massa, gente, super fofinha, super deliciosa, aí agora eu venho com outra camada, venho com mais ovos, comenta aqui embaixo, quem é que gosta de lasanha com ovos, molho branco, eu não faço muito, gente, eu faço só assim, molho branco, não precisa você ter abundante não, tá, pessoal, o que vocês tem que ter abundante mesmo, é um molho vermelho, de tomate, tá, bom, presunto, e mais mussarela, pronto, agora, gente, eu vou fazer mais a terceira camada, tá, bom, mais outro pouquinho de molho, aqui por cima, e por último eu vou colocar a mortadela, tá, vou colocar esse último ovo, vou fazer o que que sobrou, eu tenho um pedaço de mortadela, e vou colocar por cima, e já está pronta, lasanha pronta, veja, muito gostosa, vou vir, gente, com papel alumínio, e vou colocar na geladeira, e amanhã é que eu vou levar o forno, tá, quando minha mãe estiver aqui, a gente vai fornar ela, tá, bom, aí amanhã eu mostro o resultado pra vocês, tá bom, gente, já deixa um joinha aí, e façam essa lasanha, porque essa lasanha é tudo de bom, e ela é opcional, gente, que vocês tiverem em casa, vocês podem colocar, faça essa massa, porque essa massa é maravilhosa, e vai acrescentando o que você tem, é verdura, carne, frango, peito de frango, tudo que vocês tiverem, vocês viram que não é uma lasanha padronizada, é uma lasanha que eu tinha aqui em casa, eu fui colocando, tá, faça esse molho, é, bechamel, esse molho branco, que é uma delícia também, e a sua lasanha tá pronta em poucos minutos, tá bom. Pessoal, me desculpa, já enfornei a minha lasanha, olha, já tá quase pronta, pessoal, deixei aqui ela por quase meia hora, tá, porque ela já tava pré-cozida, e aí eu vou deixar ela cozinhar por meia hora, ou quarenta minutos, eu fico observando, tá, e depois eu mostro pra vocês o resultado, tá certo? Então, desculpa, cheguei agora com a minha mãe, agora não, uns vinte minutos faz, eu coloquei ela no forno, e já tá pra terminar aqui de cozinhar, e aí eu retiro e mostro pra vocês o final, tá bom? Fiquei até o final desse forno. Agora eu vou tirar a minha lasanha do forno, olha como ela ficou, gente, linda, né? Tá muito, muito linda, e agora a gente vai provar pra ver como... Essa é a melhor hora, gente, que é a hora de provar. Coloca aqui, hoje a minha mãe tá aqui, ela vai almoçar com a gente, coloca aqui pra ela, amor. Muito deliciosa, gente, olha como foi que ficou essa lasanha, que delícia, bota um presuntinho pra mãe, queijinho, que delícia, olha o prato da minha mãe. Ali no fundo tem mais queijinho, ó, aí, isso, bota, molhinho. Olha, que ela gosta de coisa molhada também, ela gosta de italiano. Olha só, que prato gostoso, agora nós vamos provar. Gente, agora é hora de provar a minha lasanha. Ela tá com a cara muito bonita. Vamos provar, fazer o teste, e eu falo pra vocês se vale a pena fazer essa lasanha em casa, tá bom? E aqui estou eu pra provar essa lasanha deliciosa. Gente, amo lasanha com ovos, muito gostoso. E essa massa, gente, ela fica super gostosa, macia. Uma delícia. Agora eu vou provar aqui com vocês, tá? Hum, delícia. Tá bom de sal. O sabor tá incrível, maravilhoso. Hum, tá bom, amor? Muito bom. Muito bom? Gente, vou continuar aqui almoçando. Se você fizer essa lasanha, me marca lá no Instagram, tá? Comenta aqui se você gostou. E essa lasanha é opcional. Mas a massa, vocês viram que não tem segredo. É fácil e rápido de fazer, tá? Então me diz aqui se você fez essa lasanha, eu quero saber, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Não ignore que eu pintei o cabelo da minha mãe, minha zinha tá tudo suja. O cabelo dela tá tudo pintadinho, ó. Depois eu vou secar e fazer uma chapinha. Beijo, até o próximo vídeo.